Mais um. Mas, tipo assim, na casa de swing, aí os caras chegam e falam, não, pode ir lá dar pro negão. Pra mulher, os caras falam. É o fetiche. Quero ver o negão te bagaçando. É um fetiche bem, bem famoso. O cara tem que ter... Ele gosta de ser corno e tem o tipo certo, né? Que é aquele homem negrão, aviril, comendo a mulher dele. Pode dar a mulher falar, ixi, eu gostei, eu fiquei aqui mesmo, viu? Ela vai falar, então, vem semana que vem, mesmo dia, mesmo horário. É o que vai acontecer. E é bem comum isso. A galera acha que é pouca gente, não. É comum, né? É comum, pô. Só que é mais elitizado, né? Mais pra elite. Tem vários tipos, né? É quebrado isso aí. Não, é mais imoema. É mais imoema que tem. E é legal falar dos valores, assim. Se você for com um casal, é um preço bem mais em conto. Se você for resolver sozinho, o bagulho é 500 conto. Se você for só, é 500 reais. Como assim? O homem solteiro paga muito mais caro do que o casal. Pra que você não vá comer a mulher dos outros. Você tem que levar alguma coisa. Se você for sozinho, é que nem se você tá chegando na festa. Mas aí eu pago 500 conto e posso comer a mulher dos outros. É. Se a mulher quiser. É, exato. Porque ela não é assim. Ainda é capaz de você pagar, chegar lá e ninguém querer. Mas se o cara tiver pau grande, acho que elas vão querer. Mas é muito caro. É, mas só você chama uma amiga. Tu acha que o Nicolas conseguiu alguém no... Com esse pintinho dele aí, rosa, não tem como não. Ele conseguiu? Tem sempre alguém. Como em mulher dos outros. Entre ele e você, pensando em fetiche, você ia sair ganhando. Porque automaticamente, olhando pra sua cara, pô, vai falar, é roludo. Mas ele é branquinho, tem gente que gosta da cabeça rosa. Talvez faria algum sucesso. Ele é tatuadinho. Pô, vai pro tatuagem, o peitão é todo tatuado. Enquente, mano. Vai comer todo mundo, velho. Vai tatuado também. Não, mas... Imagina um cara que... Não, eu vou pra comer moeda dos outros. Deve ter uns caras com esse fetiche, né? Eu vou lá pra tentar comer moeda dos outros. E ele come. Porque ela tá cheia de corno. Ela é o lugar certo pra isso, né? É. Tem a galera... E tem galera que gosta de trocar. E não tem cara que se arrepende e depois fala, eu vou matar. Tá comendo minha esposa. Por isso, por isso tem segurança. Se eu começar uma cena de ciúme, assim, um estresse, segurança já te cata. Mas rola isso, então? Lógico. Pô, mas do nada você vê um negão. Meu Deus, o cara leva a mulher pra dar pros outros e daí, tipo, chega lá e... Não, mas se a moca, se você escolher aquele aí, chega um negão com uma p... Cinco vezes maior que a tua, tu se arrepende na hora. Eu acho que quem... Eu posso estar errada. Mas falando como mulher e frequentadora, quem se arrepende muito é a mulher. De repente, ela vê o marido dela ali comendo um monte de mina e ela fala... Eu vou começar. Obrigado.